É por essas e outras que em alguns momentos eu concordo com o que o Fred falou, Fred do Fluminense, que o campeonato carioca é uma vergonha e tinha que acabar. Fala nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo pelo Flamengo. Estamos chegando na manhã desta sexta-feira para trazer para vocês muitas informações para atualizar vocês tudo o que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes, deixa eu pedir para você, claro, porque ajuda muito o nosso trabalho, vem aqui embaixo, botão vermelho, clica nele, se inscreve no canal, é muito importante a sua inscrição aqui para a gente. Então não deixa para o final do vídeo porque vocês acabam esquecendo de se inscrever e que para a gente é muito importante. Cerca de 60% das pessoas que passam aqui no canal Tudo pelo Flamengo acabam esquecendo de se inscrever. Assiste o vídeo e esquece de se inscrever. Então vem agora aqui, se inscreve, aciona também o sino da notificação que é para você receber em primeira mão todos os nossos conteúdos. A gente estava no Ninho ontem, cobrimos a coletiva do Pablo, da representação. Domingo a gente vai estar no Maracanã cobrindo o jogo Flamengo e Vasco. Tem zona mista, tem coletiva. Então você acionando o sino da notificação você não perde nada. Compartilha também esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Vocês vão ajudar demais. E deixa o seu like. Deixa eu começar aqui, vou falar com vocês sobre essa situação do Gabigol. Porque o TJD vai analisar uma denúncia contra o Gabigol. Vou falar com vocês nesse vídeo também um show da torcida do Megão que está tirando onda. Tem jogador do Flamengo sendo soldado por rival da Série A e também um problemaço na zaga do Flamengo. Vou trazer aqui para vocês tudo o que está acontecendo. Então fica com a gente e vem junto nesse vídeo. Olha só, a procuradoria do TJD analisa a denúncia contra o Gabigol do Flamengo. Cara, é um absurdo, irmão. Sinceramente, eu não sei o que esses caras pensam. O jogador não pode mais comemorar. Ele não pode mais. O Gabigol não pode ir lá e comemorar. Os caras estão denunciando o Gabigol pelo fato dele ter feito o gol e ter ido na frente da torcida do Vasco ter comemorado. Mas o gol foi ali, irmão. Eu estava no Maracanã, ele estava dentro do campo, ele deu dois passos para fora e fez a comemoração que ele faz. Ah, Marquinhos, mas os caras estão falando aí que ele botou a mão no ouvido. Como quem diz, ó, canta aí. Cara, teve provocação da torcida do Vasco com ele. É o momento dele de fazer o gol. Ele vai provocar de volta, ele vai responder. Os caras na arquibancada xingam o tempo todo, chama ele disso, daquilo, outro, faz... Cara, qual o problema do cara ir lá e responder com gols, né? E com a comemoração. Então, é um absurdo isso que está acontecendo. E tem mais, hein? Tem mais. O Gabigol, ele foi na rede social, compartilhou um Twitter aí do Raflamelo, né? E eu concordo com o que ele falou. Se ele faz gol e comemora, é denunciado. Vamos lá, punição. Agora, contra ele, né? Quando ele foi chamado daquelas situações todas que vocês sabem, não tem provas. As provas são inconclusivas. E lá no jogo contra o Vasco, jogaram sapato em cima dele. Eu fiz um vídeo. O vídeo está chegando a quase 100 mil visualizações. Eu fiz um vídeo para mostrar. Jogaram sapato, garrafa d'água, um monte de coisa em cima dele. E nada. E pode. Agora, ele, né? Ir lá e comemorar. Ele não pode. É impressionante. É incrível. Essa situação que fazem no Campeonato Carioca. E essa perseguição que fazem com o Gabigol. O Vasco, a torcida, né? O Vasco corre risco. O Vasco corre risco de ser denunciado também. Só para finalizar essa situação do Gabigol. O Gabigol pode, inclusive, ficar fora dos próximos jogos do Flamengo. Não da semifinal domingo, porque não dá tempo. Mas das finais do Flamengo passando, ele pode correr risco. Porque o artigo 258 da Confederação Brasileira de Justiça Desportiva diz que esse tipo de punição corre risco de ficar até seis jogos de suspensão. Agora, o artigo fala o seguinte. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código do CBD, né? CBJD. A pena suspensão de uma a seis partidas, provas ou equivalentes e praticada por atleta, mesmo de suplente, treinador e por aí vai. O Vasco também corre risco de ser julgado por objetos arremessados, só que aí o Vasco paga uma multa de R$100 até R$100 mil. Essa seria aí a situação de punição impressionante. Falando sobre torcida, mesmo com os problemas que o Vasco fez, o Flamengo levou bons números de torcedores no primeiro jogo que o Vasco foi mandante. E para esse jogo de domingo, ingressos esgotados no setor do Flamengo. A torcida do Mengão esgotou todos os ingressos no seu setor e já esgotou todos os ingressos do setor misto. Leste, oeste, enfim. Só tem ingresso agora do setor sul que é para a torcida do Vasco. Então a torcida do Flamengo dando show, mostrando como é que se faz, esgotando ingresso. E, cara, eu tenho certeza que vai ser uma festa muito linda, muito boa da torcida do nosso Mengão. Então, domingo contra o Vasco, 4 horas da tarde, parabéns a toda a nação rubro-negra por responder dentro da arquibancada. Eu ia falar dentro de campo, mas dentro da arquibancada. Deixa eu passar um recado para vocês. Você que quer viajar, você que vai viajar, procura a Editur, porque a Editur é uma agência de viagens parceira aqui do canal Tudo Pelo Flamengo e leva você para qualquer destino que você queira no Brasil e no mundo. Você pode viajar de avião, pode viajar de ônibus, o que você preferir. Faça seu orçamento com a Editur, avisem eles que vocês vieram aqui do canal Tudo Pelo Flamengo, vocês vão ter um desconto muito especial para concluir a sua viagem. Vem aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tem o link do WhatsApp da Editur, clica nele, entre em contato e faça seu orçamento. Olha só, tem jogador do Flamengo, zagueiro do Flamengo, sendo cogitado em clube da Série A. O zagueiro Gustavo Henrique está na mira de São Paulo Internacional. O Internacional sinaliza aí com um empréstimo ou até mesmo com uma compra do jogador. Já o São Paulo pensa apenas no empréstimo do jogador. O que o grande problema para as negociações irem à frente, negociações essas, que já chegaram, consultas essas, quer dizer, que já chegaram na mão do agente jogador e do próprio Flamengo. O que barreira é a questão do salário. O Flamengo teria aí que dividir esse salário desse jogador com os outros clubes. Então, ontem, o Bruno Spindel falou com a gente lá na coletiva que a chegada do Pablo não necessariamente tem que sair um jogador. Então, o Flamengo não tem a intenção de negociar. Se chegar à proposta, óbvio, o Flamengo vai analisar como o Flamengo sempre faz. Mas o Flamengo não tem a intenção de negociar. Pelo contrário, o Flamengo está contratando para ter um elenco de alto nível, um elenco robusto. Lembrando que o zagueiro Gustavo Henrique não teve tantas oportunidades até agora com o técnico Paulo Souza. Foram três partidas que ele entrou em campo e, por isso, com a chegada do Pablo e com o baixo número de partidas dele no Flamengo, alguns clubes começam a se interessar. O Grêmio foi um que entrou na mira aí e tal, que entrou na conversa. Só que o Júlio Miguel Neto acabou conversando com o dirigente do Grêmio, que falou que, pela questão do alto custo também do jogador, está fora da situação. Ó, e eu vou falar sobre vocês, sobre esse problema na zaga do Flamengo. que, por exemplo, o Gustavo Henrique está despertando interesse do São Paulo, do Internacional, só que o Pablo, ele se apresentou ontem, teve a coletiva de apresentação ontem, e ontem ele teve um treinamento, e nesse treinamento de ontem, o Pablo teve uma dividida e acabou lesionando o joelho, teve uma lesão no ligamento do joelho direito. Olha aí, o Pablo é o mesmo problema do Gustavo Henrique, o Flamengo não fala em prazo, mas deve ficar fora aí por volta de três semanas, mais ou menos, e com isso, o Flamengo acaba perdendo esse zagueiro. Lembrando que a estreia na Libertadores já está aí, batendo na porta. Então é importante o Flamengo ter um plantel bem qualificado em todos os setores, que, por exemplo, você negocia o Gustavo Henrique, aí o Pablo, pum, se machuca. Enfim, o Flamengo tendo um plantel, o Flamengo pode ter mais tranquilidade para tratar do joelho do Pablo, por exemplo, sem precisar correr com o processo. Claro que vai depender da forma física, vai depender de como o Pablo vai reagir, e o Pablo é um jogador muito forte, vai depender de como ele vai reagir, talvez ele volte até antes, mas o prazo aí, o Flamengo não dá, mas uma lesão foi bem parecida com a que o Gustavo Henrique teve, e o Gustavo Henrique ficou aí três semanas fora do Flamengo. Você, torcedor, você acha que o Flamengo teria que negociar o Gustavo Henrique, talvez até outros jogadores como o Léo Pereira, algum zagueiro, ou não? Por mais que o Flamengo tenha um plantel, o Flamengo tem um time de zagueiros, são dez zagueiros, o Otávio está emprestado, mas é do Flamengo também. Por mais que o Flamengo tenha muitos zagueiros, tem que manter, porque se tiver algum problema, o Rodrigo Caio aí está no departamento médico, agora o Pablo que nem estreou já está, comenta aí, eu quero saber sobre o seu comentário. Quero agradecer demais aqui, lembrando que o Davi Luiz, Davi Luiz é outro jogador que está treinando, graças a Deus normalmente, não teve problema nenhum, fez o exame que ele teve que fazer, não deu nada, está treinando e vai ficar à disposição do Flamengo para o jogo de domingo. Comenta aqui sobre todos os assuntos que nós trouxemos para vocês, daqui a pouco tem live aqui no canal, tem vídeo, enfim, se inscreve no canal, botão vermelho aqui do lado, sua inscrição é muito importante, domingão estaremos no Maracanã e você vai estar junto com a gente. Aciona o sino da notificação, compartilha, deixa o seu like, fique com a gente, tamo junto, saudações rubro-negros.